No segundo episódio eu construí aqui a sala de baús Como eu saí do jogo? Como eu saí do jogo? E fiquei acordado? Ficou a noite, né? Ficou a noite Eu fiquei Que momento consegui un co Uff, consegui un co Então galera, aqui no segundo episódio, eu vou tentar conseguir diamante, sim, diamante, se eu não conseguir, se eu não conseguir, Beleza, consegui aqui, Será que, Toma, 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 Tenho que comer pimenta aqui, Segui três ferros, Vou abrir um pouco aqui, Tenho que comer pimenta aqui, Então, Se você, Sabe que, Pou, 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 Um ônibus chegou. Entrei no ônibus, já comecei a perceber que tinha um passeio diferente. Veio um motorista de casa, começou a limpar o rio. E ele bateria mal-morado, obrigada a um dia-atório. Ou um dia-atório da terra. O pessoal foi... Aí eu sentei no banco, cortei antes de você passar a boleta. A vida da bala, não tem que entrar a presença do trabalho. Não, não, não. . . . . . . . Eu me levanto e vou até a rua para passar para poder ir ser morto. No pé, eu vou para o palmo de celular. Na maquininha, a palito está em cima, dia e vale. Aí, eu me di e eu falei, vou fulgando, vou fazer esse passado. E aí, eu quero ver o bladinho de valores. Aí eu vou falar minha alma. E falou assim, vou lá, e isso não passa no livro não, né? Tudo começou a fazer sentido na verdade. Eu vou pegar uma roupa, a bebe a luz da luz da luz, porque ela dormiu. Um ano que eu moro, porque ela viu. Aí, ele foi aquela que eu falei que vim para mal e nada, na escola dormiu. E aí eu expliquei, né, pro cobrador, que eu tinha procurado as datas, se eu não podia clicar no óleo pra ter que ir atrás da cidade de Lula e voltar pro meu bairro. E aí eu desci, eu vou ligar o seu pedaço de novo, porque eu não tinha passagem. Aí ele foi na casa, e as clientes piadas, os gols, 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 os gols. Consegui mais ferro aqui. Beleza? Já consegui aqui, onze ferros, de novo. De novo. Minha jovem, poxa. Minha jovem! Minha jovem! Minha jovem! Minha jovem! Parou obey! Sa beginnen de novo, não dá problema, né? Não sei porquê o telefone da nesse problema. Se eu tiver a viragem do nada aí, não conseguir acorrer. Como é que eu sinto que eu não faz o interno, ele quebrou meu telefone. Como é que eu quebrei meu telefone? Eu quero tocha. Começou a chover. 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 Agora a boca dá uma soneca Soneca Beleza, consegui um pouco mais de tocha Agora a boca é minerada Agora a boca é minerada Agora cadê a caverna Cadê a caverna Não é possível que eu gastei tudo isso Tudo isso à toa Não é possível Agora vou ir minerar Na minha caverna Jogador de Minecraft Sou bom demais Ai ai, mas pelo menos detectava O que que foi isso? O que que foi isso? Pelo menos Beleza Consegui alguns carbões Aqui Beleza Meus mano Beleza Beleza Consegui aqui Faz umas coisinhas A gorra A gorra Com Muita tocha Vou fazer uma barra de pesca Vou fazer uma barra de pesca Tendo pesca Tendo pesca Tendo pesca Então foi isso Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais episódios De Minecraft Survival Estou esperando Estou esperando